Após quase um ano de ensaios remotos, a orquestra da FURB voltou a se reunir presencialmente neste início de ano. Para que isso fosse possível, alguns ajustes foram necessários. Estamos voltando aos poucos aos nossos ensaios presenciais. Iniciamos em dia 3 de fevereiro com um grupo menor das cordas. Agora em março começamos com as demais cordas, os violinos, violas, violoncelos contra baixo. E os sopros ainda estão em casa por uma questão de segurança pela emissão que os sopros têm maior do que as cordas. E no caso das cordas, a possibilidade de fazer o distanciamento social, distanciamento entre os músicos com a máscara. Que aí é possível realizar a música de forma presencial. No próximo dia 22 de março, a orquestra se apresenta de forma online na abertura da 13ª Reunião Científica Regional Sul da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a Amped Sul. Essa será a primeira vez que eles executam em público a peça escolhida para o evento. Tivemos esse convite da Amped para tocarmos na abertura do evento. E escolhi então uma obra adequada para essa formação menor da orquestra, que são só as cordas. É uma obra do período barroco, de um compositor do período barroco norueguês. E essa obra tem três movimentos. É um estilo concerto barroco, um movimento rápido, um movimento lento e outro rápido. E temos também uma convidada especial, uma ex-integrante da orquestra, que é a Suelen Mundini, que vai fazer o solo dessa obra, que é uma obra para corneto, inicialmente para corneto e cordas, numa transcrição para saxoprano e cordas. A Amped Sul é o evento mais importante da área da educação na região sul do país, porque é referência para a divulgação de resultados de pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em educação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela tem como finalidade o desenvolvimento da ciência, da educação, da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social. Tem então como principais objetivos fortalecer e qualificar os processos de pós-graduação e pesquisa em educação, bem como contribuir com o desenvolvimento de políticas educacionais. A FURB, por meio do seu programa de pós-graduação em educação, convida para a segunda etapa do 13º Congresso, que acontece de 22 a 24 de março, de forma virtual. A primeira etapa aconteceu no ano passado, também organizado em conjunto com a FURB. Inicialmente a intenção era que ele ocorresse na modalidade presencial, como sempre foi feito nas edições anteriores, mas diante da pandemia, então, optamos inicialmente em fazer híbrido e agora, ainda diante da situação da pandemia que continua, optamos em fazê-lo totalmente virtual. O evento conta com duas palestras importantes, a conferência de abertura, Educação, Direito e Cidadania, com o professor doutor Carlos Roberto Jamil Cury, da PUC Minas Gerais, e a conferência final com o professor doutor Renato Janine Ribeiro, da Universidade de São Paulo, que vai falar sobre a pós-graduação no Brasil, perspectivas e desafios. Nós temos dois momentos que serão abertos ao público, que é a palestra do professor Cury e do professor Janine, a palestra de abertura e de fechamento. Então, qualquer pessoa interessada no tema vai poder assistir pelo YouTube da Ampede Nacional, pelo próprio Facebook do nosso evento da Ampede Sul. A programação completa pode ser acessada no site www.ampedsul.online. A inscrição para ouvinte segue até o dia 22 de março, também pelo site.